Amor, tu não gostou? O que foi? Eu vou matar aquele oficinil. Eu vou matar. Segura que eu vou matar. Segura que eu vou matar. Você quer um profissional de pele? Não, você não vai. Eu não consigo nem achar as minhas coisas. A chave de roda, por exemplo. Cadê? Eu amei. Isso aqui é piscina, né? Porque ela lavou de ferramentas. Onde eu achei meia dúzia de lata de cerveja. Eu amei na geladeira. Eu amei.